Eu imagino que você já passou por isso. Algum jogador do seu time pega um herói muito merda, digo, um herói mais exótico, que você sabe que não costuma dar bom, e fala pra você, confia. Isso também pode acontecer com um amigo seu, e nessa partida foi o Neil que pediu pra eu confiar no cu dele. Lá ele... Bom, as coisas não começaram muito bem, e eu tinha apenas duas escolhas. Perder e jogar a culpa nele, ou confiar até o fim. Aqui eu fiz essa escolha, e o resultado foi esse. Já comecei bem, já comecei a puxar o bucho do cara. Eita, eita, não acabou. O Jumbo gastou o pulo. Tá. Tô subindo aí. Tá. Já sobe puxando o cara, pra mostrar que tu sabe jogar com esse boneco. Tá. Ai. Às vezes larga também, né? A internet não ajuda mais. Ah, não. Nem tem. É porque eu só puxo pra matar, mano. Quando não é rápido, eu venho a matar. Entendi. A Jing tá cagada, mano. Tô vendo, full life, quase pegando todo mundo lá embaixo. Tá nada. Tá perdendo tempo. Aí eu... Eu quero saber como eu tô atingindo o meu doce rápido, mano. Os caras têm... Os caras têm o... O sentido aranha. Map hack, tá falando? É. Bapuxa se quiser, tá? Não precisa se preocupar, não. Eu quero puxar a Yara. Tá. Tinha uma Eve ali, por isso que eu joguei a boneca. Ah, tá. Faz sentido. Tá, peguei a Yara. Vou pegar a passiva dela. Vira, põe. Peguei a Yara. Pegou, pegou, pegou. Tô contigo. Tô contigo. Tô dando muito dano nela. Matei, matei, matei. Vamos matar o Juiz, vamos matar o Juiz. E aí. Calma que eu puxei ele. Eita, porra. Ele flechou. Ele flechou. Desculpa, mas a princesa em defesa está em outro caselo. Essa é a de desespero. Desespero. Não, a princesa é nada. Esse é o tipo de jogo que mesmo se a gente sair atrás, dá pra jogar de boa depois. Dá pra jogar tranquilo, mano. Tá de leitão. É, então. A gente tem um lixinho. Com certeza o cara é pro player. Ele vai fazer o lixinho vermelho, carregar o jogo. Tu já viu no bot aqui que o Juiz e a Yara são pros, né? Tipo, eles desviaram de todo teu puxão, pô. Não, que isso? Puxou os dois? Pô, porque foi um objeto. Matei a Yara, pô. Como é que eu fui? É, é verdade. Quem tu quer puxar agora? Agora? Não sei, mano. Acho que agora ninguém está meia-vida. Neutralizado. Você acha que tu é um botão? Que safado. Tá, atirei da passiva dela. Agora se eu puxar ela, eu mato. Tá. Pior que ela ia, velho. Mas... Ela ia, mas... Ela viu a live antes que eu tenho a puxar e... Eu demorei tanto a puxar assim que deu tempo dela ver na live. Ou você muda o final do jogo? Ai... Eu mudo o jogo. Mas essa dingue não é ruim não, mano. Tá. Nossa senhora! Eu dou o que tal. O que o meu computo está fazendo, mano? É como ter a força de criança. Você postou? É um... Que bom. Pô, pô. O Kong, ele está... Beitando ali, olha. Ele vai dar um gank. Ai. Eu encontro a dingue no meu caminho. Boa, mate. Carrega nós. Tá louco. Você precisa de coisa. Não precisa carregar. Tá jogando... Um boneco bom. E foi destruída. Vou ser solado pela Iara. Posso? Eu deixo. Quer que eu gira a passiva dela? Boa, Neil. Acabou com a dingue neutralizada ainda. Ah, que mentira que ele... Ah, mas mentira que ele deu... Tirou a passiva dela e foi morrer, mano. Tá de sacanagem, Mark. Ah, tá indo para aí. O Kong tem o molho? Mano, o Kong, ele tirou, mano. Ah, ele está com um de HP, mano. O cara foi lá. Um inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Não é bastante. É habilidade... Não sei. Eu acho que... Não sei. Eu acho que o cara é bomzinho até. Não é ruim, não. Não. Mano, existe o boneco mais ridículo aqui? Gambo. Não. O boneco não. Esse boneco é ridiculamente ridículo. O Shin vai carregar? Sim. Tá. Tá de smite? Tá de smite? Ah, então eu carregou já. Carregou? Eu tô de smite. Tu já viu um do Shinred de smite perdendo? Ah, você queria voltar, mano. Acabou o ultimate na hora, mano. Tem mid, tem bot, tem tudo, mano. Tem todo lugar, mano. Os caras estão jogando com a mais, mano. Quem tu puxar, nós mata. Aí, sabe por que que tu não puxou? Porque tu sabia que a gente não matava ninguém. Por isso que tu não puxou. Sabe, viu? Sabe a tua gameplay agora? Acho que se eu puxasse a gente que ia morrer, era nóis. Por que que eu não puxou? Um aliado foi abastido. Double turn inimigo. Porra. Deixa eu concentrar, mano. Eu vou ficar calado. Vou concentrar. Jamais se sentirá mais de nada. Só vou falar quando eu puxar. Porra, tu quer ficar calado a live inteira mesmo então? Sua torre foi destruída. Não faz isso não, né? A gente gosta de ouvir tua voz. Teus conselhos. Sua torre interna está sendo atacada. Cara, que de boa, cara. Meu Deus do céu. Sua torre foi destruída. Olha isso, mano. Olha esse cara de Jing, mano. Que merda é? Salve, Lucas. Não, não fiz esse fim de semana do ShoukBR, não. Acho que nenhum criador fez, né? Na real. Pô, a ult foi boa, tá? É, mano. Eu não tinha flash. É porque zoneou. Olha! Mas cadê o meu Kong? O Kong estava do meu lado. Por que ele não pôr nessa? Menina! Bonita! Cabelo cor-de-rosa. Tá vendo? Eu puxo os caras, mano. Eu pôr de tudo, não dá foda. Que momento que a gente vai começar a virar o jogo. Pela tua experiência, assim. Mano. Mas tem que... Mano, não vai virar o jogo quando eu puxar um cara. Ah, então, pô. Eu falei que momento que foi, Anil. Agora, mano... Então vai 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Tá, tá, tá. Os 10 ali, ó. Meu Deus do céu, mano. Esse cara é o... É, mas aqui eu nem percebi a Jing direito, senão eu não gastava o dash ali. Pelo quanto eu tenho que ter o... Um menininho de chinês boladão e nós tivamo ter que ter o Senhor Supremo. Ai, olha o lixinho dando GG. Ah, mano. Nessa aqui da Jing. Nessa aqui da Jing. Mark, essa aqui. Tem que pegar essa aqui. Pegou. Pô, quando que eu não vou pegar aqui no Numa Jing, pô. Pô, foi nos 10. Vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar o jogo. Agora, agora... Agora, agora, agora. Agora acabou. Bora, bora, bora. Dragão, dragão. O que a gente vai fazer? Tôeursepara aqui. Tôeursepara aqui. Agilidade, agilidade. Eu já tô fazendo aqui. Já tô te ajudando, dragão. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Caralho Nil, jogou demais, me dá mais Nil, eu quero mais, eu quero mais, você tá querendo demais já mano, aqui já acabou já, tá bom, tá, acabou agora respira, pega o red, 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 e o mid, e o mid, ah não, agora eu tô voltando, não, o Fung vai roubar o red, ele é o senhor supremo, eu tô com o drag hein, vou segurar, peguei, peguei, não, mas vamos tirar um pouquinho mais? Ou não, solta agora, não, calma, não, vamos, agora, 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 soltei, soltei, tô maluco, vou morrer na próxima, a gente tá aqui, a gente tá aqui, no drag, a gente tá no drag já, no drag já autou, tirar passeio da área, pegamos, pegamos o drag, claro que pegamos, porra, vamos Nil, falei, eu falei, que era os drag que nós gravamos o jogo mano, vamos querer Nil, eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo, puxa quem tu quiser, que a gente mata, quem tu quiser, não, depois, depois, é porque eu não tinha falado antes, tem que esperar eu falar, quem tu quiser, quem tu quiser, quem tu quiser, tá, 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 na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, não, 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 Sai, sai, machucou. O ataque vai por trás. Por trás é bom. Ah não, peraí. Caiu. Um ataque. Tá, mano. Eu dei lentidão nele e ferrou o puxão. My bad, mano. Não pode. Eita. Não puxa ninguém agora. Tem que ser quando eu estiver perto. Pra gente pegar aqui junto. Entendi, entendi, entendi. Tá aqui. Tô fidado, tá? Isso, isso. Isso. Que mentira. Ai, mas... O bato morreu. Aqui acabou. Segura o Abe, segura o Abe, segura o Abe. Tô tentando, tô tentando. Vai nascer o Senhor Supremo. O Senhor Supremo defende tudo, ele é bom. O Senhor Supremo limpou o Abe. Ai. Olha o ata. Não dá dano. Não dá dano. Ganhamos. Tava escrito, tava escrita essa vitória. Essa vitória tava escrita. Salve, Matheus. Jogão, jogão. A gente tá dando um pouco mais de emoção pra vocês verem o quanto é divertido o Honor of Kings. Eu tô muito forte do coração. Tá, eu vou pegar o Red. Eu tô fechando o Quarta Cura. É nóis. Eu tô fechando o Quarta Cura. Tô fechando o Quarta Cura. Eu já vi que tá sendo um problema a gente não ter Quarta Cura. Pessoal. Peguei o Red do Senhor Supremo. Aí. Tá pronto, mas eu vou deixar o Red. Tava faltando um Red, tá ligado? Tava certo, mano. Tava só essa ginga, mano. Eu puxadinha aqui. É, não tem como. Aqui. Pra trás. Pra trás. Calma. Calma. A gente tá lá atrás, a gente tá lá atrás, mas boa, ela não vai dar GG, ela tá aqui pra baixo. Mas ela tá com uma Iara, se a gente se puxar dá bom? Tirou a passiva. Saiu, calmou, calmou. Tá, tá passiva da Iara, olha o lixo lá em cima lá, aqui nós joga só. Segura, 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 compra tempo. Deixa ninguém voltar, deixa ninguém voltar. Boa! Esse juiz usou na hora, ele é muito bom mano, ele usou o bagulho na hora. Saiu, 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 saiu. Já fui porra, tudo nosso, acho que eu morro? Boa! Boa! Ele é nosso já. Matamos, matamos! Já tá sozinho! Puxa-se aqui também, ó. Ah, gastou o purificar. Ele é bom, ele sabe fazer os bagulhos. Por isso que tu não tá acertando ele, ele é pro Pode aproveitar, quem tu quiser puxar a gente mata, tá? Quem tu quiser, escolhe um e puxe, tanto faz Eu tô contigo e não abro mão Só tenta não puxar o juiz porque ele é pro e ele usa skill no momento certo Se der também pra não puxar a Jing nem a Yara, também seria bom O Gamow talvez não seja bom puxar também não, velho E esse drag? É trauma Bate ali, bate ali, vai batendo, vai batendo, vai batendo o drag Tô com preguiça, tô com preguiça, tô com preguiça É trauma aí, né? O que tu tá fazendo, vamos requeitar Tirou a passiva, jogou muito Se eu puxar ela agora, ela morre Tá Quem tu quiser puxar, a gente mata Ó, ó, ela quer, ela quer ser puxada pra você, meu Hum, o Gamow deu um passinho pro lado, se FR, tá leitado Calma, calma, olha, tá atrás, tá atrás Vira do lado Vira do lado Vocês viram no lado Aí Você viu o que a Yara fez, velho? Map hack, mano Porque esse vo aqui A gente pressiona a middle, deixa o lixinho levar aí embaixo O jogo é nosso, o jogo é nosso Quer puxar o Gamor? Ô mano, nós matou o ADC, mano Matamos, matamos, porra Jogamos muito E o Kong saiu vivo ainda, tá? Fala dele Moleque é bom demais Tá bom, os dois habilitadores Passiva, tira a passiva, Nil Deixei no jeitinho pra puxar ela, quando quiser Passiva, volta muito rápido Passiva, volta muito rápido, tá cheatada essa porra Não, não vou morrer Se eu morrer, vai ser GG dos cara Não, mano, saiu, saiu, saiu Vou resetar pra full HP Vamos jogar na calma Chega de emoção Vamos jogar lá embaixo, eu vou pegar o Red Jogar adulto, jogar adulto agora Adulto, adulto Pô, vou ficar pra puxar, porque lá não vai dar merda Vou ficar aqui puxando mais um boi, velho Só cuidado com o Ata, mano Fica lá em cima, o Ata Não, quem eu cruzar eu mato Deixa mais um Que isso Ok Porque tu vai vir e vai dar um puxão no cara Quando a gente estiver me matando Eu vou voltar e vou matar, entendeu? Mano, eu tô foguzinho aqui Eu não vou dar as cara pra ninguém Não, não dá cara não, não dá cara não Fica na miúda aí Os caras vão tomar um puxão e não vão entender nada Que aquela wave lá no mid Ah, o League nem tá lá Ah, os caras agora estão com medo Eles não estão avançando mais não Acabou O medo é inimigo da vitória Eu tô só jogando, eu vou jogar só uma foguzinha, mano Joga, joga Quando menos esperar Toma Toma Eu vou até ficar do teu lado, porque eu quero pegar essa aqui o fácil Falei, quando menos esperar, Mike Brilha, Neil Ganha, mata o Maging Vem cá, Mike Boa, Neil Mantém, mantém Eu não paro nunca, eu só paro dando GG, porra Quero o cara, agora eu quero o Gamow Puxa o Gamow, puxa o Gamow pra gente ganhar esse jogo Calma aí, puxa, mata o wave aqui e mata o wave Não, não, relaxa, primeiro é o wave Acabou Acabou Tu vai puxar o Gamow e ele só vai chorar Eu jurava que eu ia ter pegado Pô, Neil, corpinha, Neil Ai, Neil, me protegeu na hora, hein Esse Kui tá em dia Esse Kui tá em dia Tô tancando, tô tancando Bate next, bate next Next, 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 next GG time, GG time Aê, pô, eu falei, mano Confia no Kui, pô Tá maluco Caralho, uns 80, 90% de aproveitamento de Kui nesse jogo Tá, de puxão Que que eu falei, que que eu falei Nossa senhora Depois de 10 minutos vira o jogo, mano Calma, pô, os caras não estão conseguindo desviar dos teus puxões Vai com calma, Neil Não, que isso, mano Mano, eu errei só pra dar um Mas quando eu falei Vamos ganhar, aí eu puxei todo mundo, mano Aí, doutrinou, tá? Coragem, de verdade, é reconhecido Eu fui MVP, mas mostrando que esse jogo é uma merda, né? Porque o MVP não impratou é uma injustiça gigantesca Não, pelo amor de Deus Injustiça Pra mim é uma vergonha Esse jogo é muito ruim, velho Esse jogo é muito ruim Muito Vergonha